Mais uma exclusiva do Igor Produce Oh mulher que me deixou na porta do pé Não para, tá legal, tô sentando é fora do normal Não baila, esteja, ela não parou mais melhor Disse pra tua amiga que hoje vai querer sentar Hit do verão, que a novinha já se canta Belou de princesinha e de perigosa Ela já sabe qual é a intenção do menor É só um pente rala, só um fica só Down, 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 down Elas embrazando, escutando esse som Down, 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 down Elas embrazando, escutando esse som Novinha quer chapar, antes eu já te digo Foi bolo fino e fuma bem de cogarito Ela se amarrou na minha postura de marreto Com a cara de tralha, o moleque do momento Sempre me vê pela rua passando que nem vento De cento e sessenta, nós faz barulho mesmo Então vamos pra minha nave no banco de trás Pode ficar à vontade que quem tá é nós Essa novinha, ela é um perigo Chama tais amiga, essa é a tropa do sigilo É só um pente rala, só um pente rala, só um pente rala Igor Produce, produzindo o melhor do reggae Remix Down, 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 down Elas embrazando, escutando esse som Down, 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 down A gente sabe, né, fã pôr, eu treco